A alegria irradiada durante o ensaio já é uma bela amostra do que os alunos do Centro da Juventude estão reservando ao público que comparecer no próximo dia 20 de setembro, às 19h, no Cine Barretos, para acompanhar o Festival de Artes O Pequeno Príncipe. Com 120 assistidos, com a idade entre 7 e 17 anos, o Centro da Juventude oferece diariamente oficinas de teatro, hip-hop, dança, artesanato, desenho, estética, lazer, práticas esportivas e também orientação social, sendo que para a apresentação do festival, todas essas oficinas deram sua contribuição. O pessoal vai levar ao Festival de Artes, o Pequeno Príncipe. A gente vai estar no Cine Barretos dia 20 às 7 horas da noite. Como é que é o dia a dia dessa garotada aqui no Centro da Juventude? Então, essa meninada, eles passam por oficinas, né, o serviço de convivência, dentro da Secretaria da Assistência. Então, tem atividades, tem dança, artesanato, hip-hop, estética, desenho e a orientação social. Então, eles vão um período para a escola e o outro período eles estão aqui com a gente, participando dessas oficinas. A gente percebe, assim, um astral elevadíssimo aqui entre eles, né? É, graças a Deus, eles estão bastante empolgados, empenhados e bastante compromissados. Hoje ficaram o dia todo, ou na escola, ou aqui, e ainda assim vieram para o ensaio geral. Então, assim, eles estão com uma expectativa muito grande, né, que as famílias participem, que o público vá prestigiar, né, todo esse esforço que eles estão tendo. O evento será realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Centro da Juventude e Governo do Estado de São Paulo. E, certamente, vale a pena ser prestigiado. E, certamente, vale a pena ser prestigiado.